Instrumentos de sopro, percussão, bastões e bandeiras já se preparam para o 7 de setembro. É a tradição das fanfarras que ainda estão muito vivas em nossa terra e dominam as avenidas no dia da independência do Brasil. Essa em especial já é tradicional e sempre marca presença nessa comemoração. A escola normal esse ano completa 64 anos. E como por ser uma escola tradicional, sempre participou desses momentos. E essa formação atual que nós temos da FANED, que é o nome que tem a nossa fanfarra, já são 10 anos o mesmo grupo. Essa fanfarra, a FANED, não existe apenas no 7 de setembro. É uma atividade que ocupa os estudantes durante todo o ano, dando a eles a oportunidade de desenvolver talentos. Eu estou na fanfarra há 3 anos e o que eu me toço foi a vontade de tocar e aqui em teatro de sonibilidade. E as amizades também, que é muito legal. A gente aprende muito aqui. Principalmente eu falo de aprender, né, claro, que é muito bom, é um instrumento que eu sempre quis aprender. E aqui tem, como eu falei, tem disponibilidade. E essa amizade também é muito legal. A gente faz muito amigo. Eu tenho amigos de anos aqui, amigos muito bons aqui. Eles têm a fanfarra como uma atividade extracurricular. Muitos alunos não têm outras atividades a fazer, então para não ficar com a mente um pouco vazia, eles acabam aprendendo instrumentos ou sopro, ou zooptam pela percussão. Na verdade, um instrumento que eles têm uma maior aptidão. E assim desenvolve uma música e desbastando vários talentos dentro do grupo. Além de celebrar a independência do país, essa fanfarra vai exaltar também a cultura local, trazendo o sertão e os nossos mestres da música às ruas da cidade. O repertório também sempre é novidade. Esse ano a gente está levando como repertório Elomar, nós temos músicas de Evandro Correia, outras músicas da MPB e outros últimos também mais populares. E como não poderia deixar de ser, com a aproximação do 7 de setembro, as expectativas desse grupo estão lá em cima. Bem, as expectativas, assim, a melhor possível. Já está tudo pronto, o repertório afinado. As novidades todas a fanfarra sempre traz, mas fica guardadinha ali para aquela hora. Meu primeiro ano na fanfarra, como estou de frente, né? Estou muito feliz, porque eu sempre tive vontade de entrar. Meu pilotor sempre foi outro. E esse ano eu estou aqui para participar do estilo cívico na Avenida 770. Não tem como descrever muito, né? É muito legal, dá uma emoção muito forte. Um frio na barriga de vez em quando também.